Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa Raposinha Rosa da nossa coleção Parmalat, né? Mais uma peça da nossa coleção Parmalat. Vamos estar fazendo essa peça aqui hoje com vocês. É rapidinho e é linda, né, gente? Olha só, é um charme. Essa coleção tá maravilhosa. Bora lá fazer essa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer a nossa Raposinha Rosa, então, gente? Vamos lá, então. Então, esse é o nosso quarto vídeo da nossa coleção Parmalat, né? Como eu já falei nos outros vídeos, a base é a mesma, né? O que muda é o capuz, que é sempre de bichinhos diferente. Então, a base do capuz aqui, que é o forro, né? Duas vezes, capuz. Frente, uma vez dobrado. A manga, duas vezes, tá? Costa, uma vez dobrada, tá? Aqui, o nosso capuz, onde a gente vai fazer o bichinho, né? Os bichinhos. Então, aqui tem que prestar bem atenção. Essa parte aqui das costas do capuz, duas vezes. Essa parte aqui, duas vezes, tá? Essa parte aqui, duas vezes. Orelha rosa, quatro vezes. A orelha branca, duas vezes, tá? A nossa ribana, uma vez dobrado, tá? Aqui também vai o molde do rabinho pra vocês, tá? Aqui, eu não sei onde é que eu coloquei o molde, caiu por aí, mas vai o rabinho pra vocês. Então, esse preto aqui, duas vezes, e esse aqui, duas vezes, tá? Esses são os moldes que a gente vai precisar. A gente vai começar aqui na reta, e depois a gente vai pro overlock, tá? Então, vamos pegar as orelhas, tá? As brancas, e a rosa. Você pode tá fazendo com laranja também, tá, gente? Aqui eu tô usando rosa, porque eu quero fazer pra minha Sofia, tá? Então, a tecido que eu tô usando é freize, tá? E o branco aqui é pelúcia, né? É uma pelúcia, tá? Mas você pode tá usando soft, tá? Plush. Então, vamos colocar os nossos brancos aqui, ok? Bora lá, então. Nossas orelhas, elas são espelhadas, tá? Então, preste atenção nisso, tá? Elas são espelhadas, ok? Vamos pegar as nossas orelhas brancas aqui. A branca, eu dei uma limpeza no overlock aqui, tá, gente? Orelhas brancas aqui? Orelhas brancas aqui? O tecido que a gente tá usando é Freize e todo lá da Felipe Marias, tá? Todos os tecidos que a gente tá usando nessa coleção é da Felipe Marias. Inclusive, as libanas. O olhinho, a gente vai seguir da forma que a gente fez os primeiros, tá? Com o feltro, tá? Com o feltro, cortando aquela bolinha preta e branco. Feltro branco e preto. Orelhas prontas, reserva. Vamos pegar o olhinho aqui e já fazer ele. Como eu disse, é feltro, né? Então, a gente vai cortar três bolinhas, tá? Um é o nariz e dois é o olhinho. E dois pedacinhos de branco, de feltro branco, pra pôr, fazer a íris do olho, né? E cola de tecido, pega mil, é a que eu uso, tá? Então, tá aqui o olhinho pronto, reserva. O narizinho deixa ali, vai usar depois. Então, as orelhas também estão prontas. Vamos pegar o nosso rabinho aqui, tá? O preto, a gente vai pegar aqui. O preto eu tô usando a soft, tá? Mas tu pode usar feltro, tá? O preto eu tô usando a soft, tá? O preto eu tô usando a soft, tá? Você pode colocar dos dois lados ou de um lado só, tá? Vou colocar dos dois, pra ficar parecido, né? Ficar igual. Tchau, 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 tchau. Aqui, a gente vai pregar um no outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos virar. Virado, ficou assim. Reservo. Vamos pegar as nossas costas já e vamos pegar o nosso rabinho nas costas. Bem no meio, tá, gente? Fazer um piquezinho pra gente saber que aqui é o meio. Vamos pegar o nosso rabinho e vamos colocar aqui. Vamos pregar aqui, bem no meio aqui. Até aqui. Deixa a pontinha preta solta. Vira. Assim. Reserva. Vamos pegar o nosso capuz aqui agora. O nosso molde fala que aqui vai as orelhas. Então, aqui a gente vai colocar as orelhas. Esse lado aqui pra baixo, tá, gente? Vamos colocar um alfinete aqui. E o outro aqui. Vou pôr aqui os moldes aqui pra vocês observarem. como que vai ficar, tá? Pra vocês verem, é mais fácil. Então, eu vou montar aqui com os moldes. Tem que ficar assim, tá? Nosso capuz é assim, ok? Então, ela vai assim. Eu tenho que ficar assim, ok? Aqui, tá? Esse molde tá aqui. Esse é aqui. Esse é aqui. Esse é aqui. E esse aqui. Então, preste atenção nessa sequência, tá? Orelha. Esse molde aqui. Esse aqui, virado pra cá. E esse aqui. Preste atenção nessa sequência. Gravem essa sequência. Tem que ficar assim, ok? Assim. Bora lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. A gente vai pegar aqui. Ok? A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar aqui. Mesma coisa aqui. Vamos lá. 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 Aqui, vamos colocar costura com costura aqui. Vou colocar um alfinete. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui, juntando os dois capuz, tá? Aqui, daqui até o outro lado. Bora! E aí E aí Viramos. Vamos pegar dois centímetros de ribana. E vamos pegar aqui. Do outro lado também. Aqui, vamos passar um três ponto. Arrumamos bem aqui. E aqui, pro começo da ribana aqui. Vamos pegar dois centímetros. Até aqui. E aqui, uma costura de segurança. Do começo da ribana também. Vamos pegar dois centímetros. O nosso capuz de abuzinha tá pronto. Agora, vamos pra over, tá? Pra gente fazer a nossa peça lá, tá bom? Vamos pra overlock. Caso você queira fazer na reta, dá também, tá? Bora lá. Então, aqui, gente. Então, aqui, gente. Pregamos as nossas mangas, tá? O vídeo pulou aí. Mas, aqui, a base é igual todas elas, tá? Pregamos as mangas. Lembrando que a manga tem frente e tem costa, tá? Pregamos as mangas aqui, né? Pregamos costas, mangas, frente. Pregadinho. Agora, a gente vai arrematar as mangas aqui. Passamos a... Passamos ribana na manga aqui, tá? Ó. Pegamos as costas. Pegamos as mangas nas costas. Pregamos a frente na manga aqui. Peça pronta. Passamos ribana nas mangas, tá? Agora, a gente vai arrematar as mangas. Ribana com ribana. Ribana com ribana. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Aqui, a gente já puxou o fio pra frente na nosso overlock pra arrematar. Peguemos o calcador, colocamos a peça embaixo. Vamos arrematar. A base dessa peça é... Dessa coleção é igualzinha, tá? Por isso eu não vou nem fazer esse vídeo. Porque a base é igualzinha, tá? Ó. Agora, vamos passar ribana na barriga. Igual as outras. Dobramos aqui. E vamos passar ribana aqui na barriga, ok? Não precisa puxar muito, tá? Uma leve puxada na ribana. Bem leve. Lembrando que os nossos tecidos aqui, todos são lados da Felipe Malhas. 혹시 não tupi quem nos ouve. Vamos voorrás. Está aí? Vamos lá até Fabrata. Vamos lá dar um abraço, dentei, né? Quem pode participar e aproveitar? OAC. Puxamos, para arrematar. Agora, vamos arrematar o outro lado. Ibana com ibana aqui, postura debaixo do braço com postura debaixo do braço. Ligamos o calcador. Até aqui, saímos. Ligamos o calcador e lemos para frente. Ribana com ribana aqui, certinho. Ligamos o calcador. A costura se encontra, sai fora. Agora, aqui. Frente da peça para mim. Meu capuz, no direito, frente para mim. Coloco a mão aqui dentro, tá? E coloco dentro da peça, tá? A ribana do capuz, tem que vir na costura aqui, na parte da frente, ok? Aí, você vai me perguntar como é que tu faz para saber o tamanho da ribana do capuz, para fazer para os outros tamanhos, né? Aqui, eu estou com o 4, mas o 3 e o 4 é a mesma medida. Você vai medir a parte da frente ali, você vai ter a medida da ribana do capuz, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cortar todos os fios, sempre corte todos os fios, tá gente? Pra não machucar o cachorrinho, o cachorrinho ou o gatinho, nunca fio nenhum. E vamos virar no direito a nossa peça. Não perdi como que ficou. E a nossa peça ficou assim, gente. Olha só. Que linda que ficou essa peça. Olha só. Nossa peça ficou perfeita. Tá perfeitinha. Olha só. Linda, né gente? Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Nosso site adquira a coleção Parmalat. Tá com desconto de lançamento imperdível. E para Felipe Marias e adquira os tecidos pra fazer essa coleção maravilhosa. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinha pet, bora caprichar aí. Tá bom? Eu amo muito, 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 muito vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.